A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu também da Calamete, todos eles são testigos, e a roda de Capoeira é uma missão de nação. Hoje vai jantar, viva seu pão, viva seu caralho, viva seu pisna, viva meu Deus. Legenda Adriana Zanotto